Eu confio em Sovão Sovacão bonito Boa tarde aí, pelotão, sensão Hoje, o objetivo, tá ok? É destruir todo mundo Todo mundo de acordo? Sim senhor, capitão Vamos mandar bala nesse petralha tudo aí Eu tô indo, eu tô indo, devagar, mas eu tô indo E a reina é lutada aí Cuidado hein Eu ia botar a faca na mão rapaz Puta Nossa senhora Vamos que vamos hein pelotão Um abraço aí, querido Rabioli Mandar pra você aí um kiss-kiss Ai meu Deus Vou cegar tudo aqui no meio Batei a bruxa Que delícia Botei smoke aí pra vocês, ok? Como cancela a ult desse boneco? Aperta a shield Obrigado meu anjo Só fuda hein Pode desarmar Desarma, desarma Botei a smoke aí Mandar bala Essa jet é demais Meu Deus Você é sensacional, tá ok? Sensacional Ela, vem ela aí ó Deixei tudo cego no meio Cuidado Botei a esboquinha ali Você fica aí, eu tô indo pra atalho, ok? Vou tentar te proteger Acho que tá vindo a B Acho que tá vindo a B Olha aí Ela ainda me matou Meu Deus Bruxa Desgraçada Agora sim Tem que dar só uma que a outra Aí sim Vamos nessa hein Tô esmocando aqui a janela do 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 Vai ter janela do Double Door Cuidado Tô plantando aqui Tipo Vem, sente bem, sente bem Socorro Jesus Consegue, consegue Confira Tá aqui ó Double Door E tu vai vir aqui por cima Meu Deus Sou um lixo De boa, de boa Puta Sou muito merda Meu irmão Tô esmocando a janelinha do Double Door Se a gente quiser dar uma rushada pra lá Tá tudo certo Morre o homem Tá aí dentro Meu Deus Esse é o time A equipe que eu sempre sonhei Eu tô Eu tô emocionado Vocês Vocês são demais Tô emocionado Aqui Tem uma raise ainda Double Door Cuidado Tem mais um, tem mais um Pode pegar a orb Eu tô com muito de mente aqui Tem costa hein Lá vai fogo Meu Jesus Corre Ai Perdão, perdão Essa bruxa aí É triste Triste Ai meu Deus Hugo, muito Dropels Meio, meio, meio Eita Obrigado a todos Queria mandar um grande abraço pra vocês Vocês são sensacionais Ok Obrigadão Boa tarde A todos Corona tá sob controle Amigo Tá no esquema do cloroquina Entendeu Tomou Passou Isso aí é só com o seu médico Beleza Vamo lá rapaziada Vamos dar bala nesses trouxas aí Tá tudo certo Qual que é bom demais Isso aí Não tem como negar né Hehehe Desmoquei aí Double Door Desmoquei meio Tá tudo desmocadinho Vou cegar aí Calma aí Raise Eu sou ruim Eu sou ruim demais Pelo amor deus A gente aí na janela Meu Jesus Jogou demais Nicolas Nicolas Você jogou demais Meu filho Tem que fazer isso aí O tempo todinho Entendeu Smoquei tudo de novo aí Ué Deu TP atrás da gente aí Aí mesmo Olha o Nicolas Boa Esse é meu garoto Meu Deus do céu Vai lá filho Eita Peta do céu Cuidado com o TP Do Do Homem Que vai Mandar aqui Atrás De nós Ok O Vira do Ipiranga Vamo lá Peguei o trouxa Peguei o trouxa Ok Meu Deus 78 Vai usar ela Eita É uma desgraçada Meu Deus do céu A gente não A gente não pode deixar O Jorgin Gamer Fazer isso aí Porra Sombras Eita Eu confio em Sovão Sovacão bonito Agora vai Eu confio Vocês confiam? Aí é bom demais Eita Matei Eita Foi lá Getona Aham Tô chegando aqui Já Todo mundo junto Família Da onde Tô defusando Tô defusando Sombras Que smoke linda Rapaz Matei Vagabuda Eita Operator Agora complica Pra gente Aí né Smoke janelão Atenção Tá sem ninguém Ah tô indo Pra lá Eu sou um Caçador Spike plantado Duve isso Plantou aqui Ah hein Na moral Você morreu Acho que é o nosso Fim Rapaz Será que vai Eita 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 P Obrigado a todo mundo Seu bocô Valeu Erra peito Eita 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 Eita